O Rio de Janeiro entra em estado de atenção por causa das fortes chuvas. Há registro de alagamentos, inundações e desabamentos em várias regiões. Um motorista de aplicativo está desaparecido. E na Baixada Fluminense, uma senhora de 81 anos morreu depois de ser arrastada pela enxurrada. A segunda-feira começou com os garis removendo a lama das ruas. O Rio Acari, que corta vários bairros da zona norte da cidade, transbordou e provocou inundações. O teto de um hospital público desabou. Em alguns locais, choveu mais do que 90% do que era previsto para fevereiro. Esta casa desabou na zona oeste e deixou quatro moradores feridos sem gravidade. Alexandre Paulo da Silva, de 29 anos, é motorista de aplicativo e está desaparecido. O carro em que ele estava caiu dentro de um rio. A chuva foi forte também na Baixada Fluminense e matou Sebastiana Pedreira, de 81 anos, em Nova Iguaçu. A enxurrada invadiu a casa pelos fundos, onde fica um canal. A força da água destruiu todos os móveis, arrebentou o muro e arrastou a dona Sebastiana por essa rua, por mais de 150 metros. Também estavam na casa a filha de dona Sebastiana e o neto dela, de 11 anos. Só o menino continua hospitalizado. Todos os dois foram arrastados também, entendeu? Eu ouvi comentários que a minha tia estava muito afrita, né, procurando o menino. Já entrou água uma vez, mas não nessa proporção. De perder tudo, inclusive a vida, né? Os vizinhos ainda tentam se recuperar do susto. Já não é a primeira vez, então a gente fica totalmente, está começando a escurecer, a gente já fica em alerta, o que vai ser, como é que vai ser.